Olá, eu sou Ailton Ferreira. Vamos nós com a tirinha da história desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Hoje é dia do administrador, da administradora. É também dia do veterinário e da veterinária. Em 1948, foi proclamada a independência da República da Coreia do Norte, dividindo a península em dois países distintos. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte com inspiração socialista, a Coreia do Sul de inspiração capitalista, sempre defendida pelos Estados Unidos. Em 1976, faleceu o líder político revolucionário Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, liderança da China, criou a República Popular da China. Em 1964, nasceu o ator brasileiro Ailton Graça. E em 2018, a música brasileira, o funk, perdeu Mr. Catra, falecido precocemente aos 49 anos de idade. Nesta data, fazemos o registro aqui da memória de Adriano Azevedo. Adriano, líder religioso, ligado, ligadíssimo à Irmandade dos Homens Pretos, à nossa cultura afro-brasileira, Ogã do Ileaxéu Poafonjá e veterinário, já que hoje é dia do veterinário. Também nas homenagens de hoje, a tirinha destaca o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que completa 34 anos neste ano. O MST é um dos maiores, se não o maior movimento social organizado da América Latina. Um forte abraço, a tirinha aguarda por você no canal do YouTube, Ailton Ferreira. Também estamos no Facebook. Até amanhã.